Oi gente, hoje é 14 de maio, dia das mães. Vim hoje almoçar aqui mais minha esposa e como eu não tenho mais mãezinha, eu não tenho mais mãe, tô aqui sentindo falta de mamãezinha. Eu ainda me lembro hoje, como hoje, minha mãe brigava comigo, às vezes me zangava. Quando a mãe briga com você, quando a mãe briga com você, é porque ela quer só o bem, só quer o bem. E hoje eu sinto falta de minha mãe brigar comigo, que não tem mais quem briga comigo. Você que tem sua mãezinha, cuide bem dela, trate bem dela, não brigue com ela. Respeite, porque um dia você vai procurar e não vai mais se encontrar com o meu. Mãe só tem uma. Mãe é um pedacinho do céu. Por isso, trate bem a sua mãe. Se não é um dia, você vai procurar e não vai mais se encontrar. Só tem duas pessoas em sua vida que podem chorar por você. É sua mãe e seu pai. Se você não tem mais isso, tem mais ninguém por você. São dois amigos que você tem. A sua mãe e seu pai. Dois amigos verdadeiros. O resto é colega.